Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo, eu gostaria de saber a opinião do pessoal que assiste os meus vídeos vou fazer uma enquete, gostaria de saber qual é a opinião do pessoal que acompanha os meus vídeos a minha opinião, provavelmente quem assiste os vídeos sabe qual é a minha opinião sobre isso daqui mas eu gostaria de saber qual é a opinião das pessoas com relação a você ter o equipamento antigo, um som antigo, um som vintage ele manter ele original, tentar manter o máximo original ou tentar fazer algumas modificações, tentar atualizar ele no caso aqui vocês viram um vídeo que eu comprei um equipamento de som e veio um toca-fitas, um 750 tinha outros equipamentos, mas tinha um 750 eu tenho o meu 750 que está aqui, original e tenho esse aqui, então agora que eu adquiri agora e quando liguei ele, fiz ele funcionar, estava com algum problema ali fiz ele funcionar, apareceu isso aí está vendo? o que foi feito aqui? aqui também na fita, a mesma coisa lá dentro, a mesma coisa então vou mostrar a diferença aqui para vocês esse aqui é um equipamento que provavelmente a pessoa colocou lá uma sequência de LED, alguma coisa substituiu a iluminação original por uma iluminação nova e aqui a gente tem o equipamento original com a lâmpada original tanto aqui como lá dentro na fita então esse aqui é um equipamento original com a iluminação original e aqui a gente tem um equipamento com uma iluminação já modificada, diferente atualizada com LED então é isso aí as pessoas aí que assistem os meus vídeos sabem qual é a minha opinião sobre isso aqui mas eu gostaria de saber qual é a opinião das pessoas que assistem o vídeo que assistem os vídeos aí gostaria de saber qual é a opinião das pessoas o que elas acham disso aqui de fazer essa modificação ou de tentar deixar assim original bom, eu confesso que aqui a gente percebe que está claro aqui onde eu estou fazendo mas a gente percebe que ele ilumina bem e tudo mais fica bem mais iluminado e tudo mais fica com essa cor aí diferente, né? fica com essa cor diferente mas fica bem iluminado e tudo mais e aqui a gente tem a lâmpada original ela é um pouco mais fraca e tudo mais não ilumina tão bem como num sistema novo aqui mas a minha opinião todo mundo sabe aí eu vou fazer isso nesse equipamento vou tirar isso daqui e vou colocar a lâmpada original talvez uma lâmpada moderna, né? uma lâmpada aí que seja um pouco mais forte talvez para iluminar um pouco melhor mas lâmpada essa cor aqui azulado para mim eu acho que não tem nada a ver com o tipo de equipamento aí talvez, né? hoje existe uma opção que seria um LED LED quente que as pessoas falam, né? que ela é um LED que você faz uma imitação da tonalidade de lâmpada aí mas tem aquele detalhe a lâmpada, ela a gente percebe dá para perceber bem aqui porque a lâmpada ela faz a iluminação por completa, né? então ela espalha a iluminação aqui a gente vê que o LED ele fica com esses pontos aqui, ó tá vendo? pontos, ó ponto, ponto, ponto essa falha que dá aí no vídeo não é o LED é a captação da frequência da câmera então, ó então você vê que tem um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui são três LEDs aqui três LEDs aqui provavelmente, né? então é... a... ele faz essa... precisa de mais lâmpadas aqui então para poder fazer a iluminação do VU e fica meio que estranho aí fica... fica... essa cor estranha bom então esse vídeo aí rapidinho só para saber a opinião das pessoas então para quem está assistindo esse vídeo aí se puder opinar aí nos comentários tá? deixar a sua opinião se você acha que isso aqui é... fica mais bonito se vale a pena fazer exemplo se eu tenho um equipamento assim que está fraco a iluminação vale a pena pegar e colocar esses LEDs para deixar assim é... ou se vale a pena pegar esse equipamento que já foi modificado e transformar ele no original o que vocês acham aí? acha que vale a pena deixar assim ou vale a pena mudar a iluminação? outro vídeo que eu vou querer fazer mais para frente é saber se vale a pena transformar isso daqui no que o pessoal está fazendo que colocar o leitor aqui de MP3 e transformar o toca-vitas em MP3 eu sou meio que receoso enquanto é isso mas eu vou fazer um vídeo de outra maneira não... não vou entrar nesse assunto hoje mas hoje eu queria saber se vocês acham que vale a pena fazer isso aqui nesse caso aqui ou manter o original qual é a opinião de vocês aí? deixem no comentário a opinião de vocês beleza? valeu!